Aí o cachorro viu algo estranho, meu irmão, e é melhor não arriscar. Saiu fora, deixou o companheiro, o companheiro sem saber. Ei, meu irmão, o que que tá acontecendo aqui, velho? Ô, velho, por que tu foi embora? Olha lá, tá bobão, bobão ali, ó. Pai, esse maluco é doido. Foi embora, não invasou nada, não falou nada, que é da amizade. Olha isso. Caraca, velho. Tu escutou o barulho? Não, olha aqui o desespero, cara, olha o desespero. Aqui. Meu irmão, o leopardo não entendeu nada. Vou vazando aqui, que esse cara tá desesperado enquanto que grita, velho. E o coleguinha, agora que apareceu lá no fundo, olha lá. Coleguinha traíra, maluco, nem falou nada, meu irmão. Isso aí é fogo amigo, olha lá no fundinho, acabou o vídeo, cara. Isso é fogo amigo, meu irmão. Imagina, o leopardo chegou aqui, olha. Isso aqui foi demais, mas aqui foi muito bom. O leopardo chegou... Não, vamos ver isso de novo, cara, que esse vídeo maravilhoso. Tá o maluquinho de bobeira. Aí, ó, vazou. Amigo, qual é o maluco? O que foi, porra? O que foi que o cara vazou, irmão? Vacilão. O que foi, porra? O que aconteceu aí, cara? Pô, tô aqui de bobeira, pá. Ô, meu irmão, onde tu vai, amigo? Olha lá. Cara, isso é muito bom, meu irmão. Isso aqui é melhor que a Netflix. Ai, cara, muito bom. Eu não sei ainda por que vocês me seguem, cara. Enfim, chega de internet por hoje. Mas não, vamos falar um pouquinho sobre o leopardo e o conflito entre seres humanos, leopardos e animais domésticos. Isso não acontece só com o leopardo, mas também pra onça parda e também pra onça pintada. Ou seja, essa invasão entre florestas, cidades, sabe? Cada vez esses animais têm menos espaços e eles acabam invadindo o ambiente semi-rubano pra poder se alimentar. Existe até um nicho ecológico montado lá na Índia pra leopardo e cães. E aqui no Brasil a gente tem o problema de cães e com onças. E é claro que quem paga o pato depois são justamente os animais silvestres. E óbvio que o leopardo desse aí vai acabar sendo caçado e morto, tá bom? Mas, vira e mexe, ele entra pra comer um gatinho ou um cachorrinho. É um conflito entre seres humanos, animais domésticos e animais silvestres.